Começou sete, a minha luta acho que acabou duas, eu fui três horas da manhã, não lembro, não lembro lá o quente da luta, né? Mas, pô, você bota na televisão cinco, seis horas de evento ao vivo, e manter ainda, pô, acabou a luta, um de somente falar pra mim, falar na televisão ao vivo, aí pessoal, pô, 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 lutadorzão, sou fã, não sei o que lá, vamos seguir ele. Em dez minutos foram um milhão de pessoas me seguindo. Caraca! Eu vi, eu tava acompanhando, mano. Dez minutos, não foi assim de falar pra você que foi um dia, vinte e quatro horas, não, foi dez minutos. Sim, no mesmo dia você ganhou dois milhões de seguidores, no mesmo, tipo, antes de... Sim, sim, em três dias, foi dois milhões e meio, praticamente, seguidores. Meu, agora você tem um Instagram de quase três milhões de seguidores, mano, é, tipo, explodiu. Mas eu acho que depois daqui, você pedindo o pessoal, você pediu, você pediu, você pediu, você pediu o pessoal. A gente consegue uns dois ou três a mais ali. Você pediu o pessoal, você chega assim, ó, pessoal, o que acompanha o Flow, que são fãs, essa garotada aí, segue o Popó, porra, você vai ver a... Vai dar uns dois, quatro. A galera não tem noção do que o Popó fez na época que ele tava ativo direto, assim, aí ficou de bobeira. Quando foi anunciada a parada, os caras sabiam que era o Popó, o caras magoou todo mundo, cara. Era um fenômeno, um negócio absurdo. É porque naquela época, o seguinte, eu era famoso porque existia televisão, né? Hoje a televisão, ela é posta aqui pra fazer propaganda aí, ó, tá vendo? Pois é. Mas antigamente a gente tinha ela dentro de casa, a CC é três por quatro, é quatorze polegada, né? Pra gente ver a TV, pra gente ver novela, pra gente ver filme, pra gente ver desenho, pra gente ver os programas que a gente tinha aqui local. E as pessoas ficavam muito famosas, porque a gente assistia ela toda semana na televisão. E hoje em dia não, a gente assiste as pessoas todos os dias no celular. É verdade. Então a pessoa fica famosa hoje pelas redes sociais. Sim. As notícias não chegam mais rápido pelas redes sociais. Saiu um noticiário no jornal. Pô, mas...